Eu sou Ira Maia, prefeita de Dom Bosco, estou aqui para falar, pedir o voto para vocês com o candidato a deputado federal Zé Silva. É importante, todos nós, no dia 7, votarmos 7777. Zé Silva faz a melhoria do nosso município de Dom Bosco. Todos vocês com ele, faremos ele majoritário.